Balenha O que é? Ó Maria, minha cabeça é vital Que o meu rebanho está comprovado A vontade ou a segurança Que a rua deixa-me tudo descansado Porque o meu carro tem o chefe Tira as voltas a chamar-se Ó Deus, já se morre Eu sou talói Eu sou talói O meu cabal com a massa temor Eu sou talói Eu sou talói Fazer dias de amor Para cantar a minha amada Como é que é? Primeiro de casa Primeiro de casa Sou um frijão E um montinho Com a mulher que eu tenho Eu sou talói E o talói deixa Ó Maria, o primeiro sal Vamos ver adeus com o Facebook em direto Olha aí Facebook em direto O que é? Tira a minha amada O que é? O que é? O que é? A o Bachelor? O chefe A Câmara O que é? O que é? O que é? A Câmara É? O que é? E este amor, para cantar minha camada Diga-me, obrigada, muito obrigada Sou de vez nunca contigo, uma mulher que te atuamos Eu sou Caldória e o Caldória deixa Ora vamos a mais uma, bora lá Puxa Para cantar Oh, rio-muna de vez, ai, que o seu aromado A ter-me lá vós fez, ai, que foi o estou-me-entrado Desde de repente uma vez ao ser, de repente uma vez ao ser De repente uma vez ao ser, de repente uma vez ao ser Desde de repente uma vez ao ser, de repente uma vez ao ser De repente uma vez ao ser, de repente uma vez ao ser Água fria, para quê? É briga-liga, água fria, com o sol aquecer Desde a aldeia, faz a aldeia O profano de hoje, de repente uma vez ao ser Desde de repente uma vez ao ser, de repente uma vez ao ser De repente uma vez ao ser, de repente uma vez ao ser E este país vem chamar, que preguiça em marrom Agora vamos acabar Música Música Música